Povo abençoado do Brasil, esse vídeo aqui é o seguinte, cala a boca, ministro Barroso, você não tem moral para atacar o presidente Bolsonaro, nem o povo brasileiro, e eu vou provar aqui, você só é ministro do STF, porque você foi nomeado pelo governo mais corrupto da história política do Brasil, Dilma, você querer dizer que a crise econômica e social é culpa de Bolsonaro, que governa há dois anos? Durante 14 anos, os governos do PT cometeram a maior roubaleira da história desse país, saquearam o país, o desemprego, vai lavar essa tua boca, Barroso, você rasgou a Constituição, o artigo 5º, a vida é inviolável, e o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 4, inciso 1, que a vida começa na concepção, você fez lobby para o STF aprovar que a mulher pode abortar até o terceiro mês de gravidez, você é digno de impeachment, Barroso, você é defensor de um assassino terrorista, César e Batiste, que foi condenado a prisão perpétua na Itália, e você queria que ele vivesse aqui livre, solto e leve, isso é uma vergonha, Barroso, você é o único ministro de um supremo tribunal no mundo, aí no Congresso Nacional, fazer lobby, isso é uma vergonha, fazer lobby pela urna eletrônica, uma urna obsoleta que tem 25 anos, cujo voto não pode ser auditável, como é que vai provar fraude? O Brasil é o único país do mundo que a votação é 100% eletrônica, que moral tem você chamar brasileiros de fanáticos e mercenários? Milhões e milhões foram às ruas no 7 de setembro, olha aí os fanáticos, Barroso, a maior manifestação política da história do Brasil, respeite o povo brasileiro, o seu inescrupuloso, você e seu compacto Alexandre de Moraes merece um impeachment, Deus nos livre de gente como vocês, Deus abençoe o povo brasileiro.